E o recepcionista disse, sim, o Sérgio já está esperando no quarto. Como assim o Sérgio tem um quarto pra mim e pra minha mulher? Não, tem um quarto pro senhor junto com o Sérgio. O Sérgio já está esperando no quarto. Eu me senti convocado pra homossexualidade. Eu vi o Sérgio já com aquela cunhaquinha do Lupo, do Neymar, sabe, me esperando. E o pior de tudo é que a minha mulher estava com outro cara. Estava contigo. Entende? Que safadeza é essa? Você não chega em Fortaleza e tu é induzido ao swing? Eu sou um gaúcho, consegui uma dor, careta. E leva ao riso. Evidente que eu acho que isso leva ao riso também. Uma vez num hotel lá no Rio de Janeiro, eu pedi pra abrir a janela. Chamei, pedi pra recepção. Pode abrir a janela? Tá fechada? Não tinha como abrir? Aí eu chamei. Demorou um tempão. Não, o volante já vai subir. Volante. Parece que o volante saia no futebol, não é? No hotel também tem o volante. Demorou, demorou, demorou. Na hora que chegou o volante, ele veio. O senhor precisa assinar a autorização pra abrir a janela? Evidente. Mas até o momento eu não tinha passado em suicídio. Ele que me deu a ideia. Não é que ele abriu a janela. Eu fiquei com vontade de pular. A ideia não é minha. O Twitter é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com densidade, com seriedade. Eu acho que o Twitter é o oposto do Facebook. Tudo que tu mente no Facebook, tu fala a verdade no Twitter. O Twitter, sim. Essa transgressão que muitas vezes, né? É necessário esse conflito, esse choque de ideias. Por que o Facebook não tem? Porque o Facebook tu tá se vendendo. Tu tem que mostrar o quanto que tu é gostoso. Vou fechar todas as questões. Eu sei que é meio ruim, a gente fica doida pra falar, mas pra ver quando elas falam. Porque a língua tá queimando aqui, a língua tá queimando aqui. É a língua tá queimando aqui. Pode ser azia. É a língua tá queimando aqui. O Twitter, a brevidade não permite a mentira. É muito difícil mentir em 140 caracteres. Pra mentir, a gente precisa de mais texto. A gente precisa de mais tempo. Por que que é mentira se não a curva, a dobra, a poder ir e voltar? Porque a mentira é tentar convencer o outro. E o Twitter não. O Twitter é pedrada. Tu quebra o vidro e sai correndo. É molecagem. É aquele momento que tem uma sinceridade quase insana. Eu não sou favorável ao Twitter. Porque entrega a pessoa também, né? Entrega a personalidade. Porque tu vai ver o quanto que uma pessoa é tediosa pelo Twitter. Estou saindo para o almoço. Estou voltando do almoço. Estou indo para o trabalho. Estou saindo do trabalho. Estou indo para o jantar. Estou saindo do jantar. Estou tomando banho. Se alguém me twitta, estou tomando banho, parece um convite. Por que que eu tô dizendo que vai tomar banho? Será que é uma coisa rara? Então, é justamente... É. Assim como o mercado é um ótimo lugar para descobrir seu par amoroso, vai no mercado, tu decifra a pessoa. Todo encontro, o primeiro encontro, tu vem acontecendo no mercado. Porque a pessoa... Tu vai ver no carrinho da pessoa o que ela realmente é. Tu vai saber a cerveja que toma. Sabendo a cerveja, tu vai saber o que que ela rota. Não é, pá, porque dependendo da cerveja, assim, ó, me desculpa. Não tem como ter uma relação. Tu vai saber qualquer particularidade, qualquer preciosidade. O Twitter é a mesma coisa. Tu vai saber qual é a ineficiência intelectual daquele perfil. O que ela pensa, o que ela deseja. O que ela deixa de pensar, o que ela deixa de desejar. Quais são os conflitos, se ela é incoerente. É importantíssimo ser incoerente. Uma pessoa coerente, ela está mentindo. Porque ela ensaia antes. O sincero é desesperado. O sincero parece falso. Não olha que um ingênuo, um inocente, não sabe dar resposta. Tu pensa que ele está mentindo ou não? Ele realmente não sabe a resposta porque não pensou numa resposta antes. Só o culpado pensa numa resposta antes. Então, o Twitter, eu acho que ele funciona justamente nesse condomínio em que permite te conhecer pelo mínimo. E te treinar teu hipotáfio. Porque tu vai treinar tua morte. Tu está treinando o quê? A se reduzir. Tu está treinando o quê? A se essencializar. Tu vai aprendendo com o Twitter a transformar a tua bagagem em roupa do corpo. Essa é a aventura. Tu vai aprendendo a ser portátil. Tu vai assumindo todas as tuas distrações. Como é importante ser distraído? Como é importante para o casamento tu ser distraído? Não ficar toda hora patrulhando, fiscalizando. Daí, de repente, tu solta aquele pensamento avulso, solto, vivo. E aí, eu acho que é uma confusão do Twitter. Como se fosse um espaço poético. Não é apenas um espaço poético. Talvez seja o espaço mais apropriado à crônica no Brasil. E aí, eu acho que é um espaço poético. Obrigado.